Bruno, o grande dia chegou, a terceira edição do desafio da seleção, podemos falar que esse evento já é um calendário municipal, já é datamente marcado para o final do ano, onde todas as equipes vêm para a Reserva do Iguaçu. Primeiramente, bom dia Lencar, grande sensação Lencar ter, está prestigiando nosso evento aí, vir lá de Guarapava, divulgar o esporte aqui de Reserva do Iguaçu. Você sabe que é um evento aí já, que está no calendário, é um evento beneficente aí, terceira edição do desafio da seleção de futsal, troféu catênico, amizade 23. Tem que agradecer a todas as equipes que vieram, disponibilizaram, deslocaram os municípios, as cidades para vir aí. Você viu aí que está sendo um evento bem organizado, graças à parceria com o departamento de esporte aqui de Reserva do Iguaçu e graças também aos apoiadores. Sem os apoiadores a gente não pode fazer um evento desse, num suporte desse. Então só tem que agradecer as empresas, todo mundo, próprio você Lencar, que vem transmitir, divulgar, o pessoal aí daqui de Reserva do Iguaçu que me ajudou, aos amigos do esporte também que estão me ajudando, que eu fiz um grupo aí de amigos do esporte, para o pessoal começar a se unir, ajudar ao esporte da Reserva do Iguaçu crescer. Você viu como é que está sendo o nível aí, temos jogadores de São Paulo que estão aí jogando no evento, campeões paranaenses, campeão da Liga Nacional. O nível é um nível forte, então é um evento muito bom que cada vez vai crescer mais. E esse evento é um sucesso porque essas boas parcerias, né Bruno? E com certeza essas parcerias também é um evento, quem ganha é a comunidade de Reserva porque é um evento beneficente, né? É Lencar, isso aí é o que ganha a comunidade. O pessoal sabe que é um evento já que está marcado, a gente faz, o que a gente arrecada, a gente vai e compra em sexta natalina para as crianças e para as famílias carentes. Então é um evento que se Deus quiser cada vez vai crescer mais. Também vou chamar aqui, ô Polaco, chamar aqui o Joaquim, é diretor de esporte aqui da Reserva do Iguaçu, está no primeiro ano aí, primeiro ano é um excelente trabalho. Uma parceria que a gente fez aí, tem que agradecer porque sem parceria a gente não faz nada. Então quero agradecer aqui o diretor de esporte da Reserva do Iguaçu, Polaco, falar para o pessoal que acompanha o trabalho dele, é um cara 10, que tem tudo para um sucesso pela frente. Hoje é a Cotidão de Reserva, terceira edição do Desafio de Seleções e uma parceria já, você e o Bruninho, já de longa data, né? Isso, a gente já tem essa parceria com o Bruninho há alguns anos, né? Já ano passado a gente não conseguiu realizar o terceiro desafio pela pandemia, a gente está realizando esse ano, que é um grande sucesso, como você pode ver, o público, mesmo começando cedo, comparece. É um show de prêmios que a gente faz aí para o pessoal de Reserva do Iguaçu, onde a minha empresa é muito forte aqui nessa cidade, a gente tem uma parceria muito grande, juntamente com o Bruninho também, deixamos no legado aqui também em 2016, quando a gente jogou a série bronze, né? E é uma cidade que abraça muita gente, a gente fica muito feliz de realizar esse torneio e com certeza nos anos futuros aí a gente vai continuar fazendo e tentar melhorar cada vez mais. Um evento, um evento de futsal, para a gente jogar o futsal, mas um evento beneficente, quem ganha a comunidade. Isso, com certeza, além de a gente trazer equipes com qualidade, jogadores, né? Com muita qualidade, a gente ajuda a comunidade, né? Então, esse é um projeto do Bruno, que ele faz arrecadações com o comércio e eu ajudo muito isso, a gente traz esses brindes para ser sorteado e todo o valor que é arrecadado é convertido para... Para a comunidade de reserva do Iguaçu.